Pessoal, um dos assuntos mais cobrados em questões de concursos públicos é a parte de modalidades de licitação dentro da lei de licitações. É a nova lei de licitações, a lei 1433, muda algumas regras, na verdade, muda algumas modalidades de licitação. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Essa é a nossa série da nova lei de licitações e contratos. E o meu nome é Reverte Almeida e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada para compreender a nova legislação, o novo estatuto de licitações públicas. Nesse vídeo, então, a gente quer falar sobre as modalidades de licitação. E a gente vai direto para o quadro porque esse vai ser um vídeo, talvez, um dos mais longos aqui da nossa série, mas vai ser também, ao mesmo tempo, um dos vídeos mais importantes. O que são as tais modalidades de licitação? Sempre que você fala de modalidades, você tem que lembrar que nós estamos falando do rito, ou seja, do procedimento que vai ser utilizado ao longo da licitação pública. E dentro desse rito aqui, uma modalidade de licitação que nós vamos ter, que já é bastante conhecida, é a modalidade de licitação denominada concorrência. Na antiga lei de licitações, vou chamar assim a partir de agora, a concorrência era utilizada para aqueles valores mais elevados. Agora, essa regra muda porque o valor não nos interessa mais quando a gente faz uma licitação pública. Então, quando que nós vamos utilizar a concorrência como modalidade de licitação? Basicamente, nós vamos ter três situações em que a gente adota a concorrência. Primeiro, quando a gente estiver falando dos bens e serviços especiais. O que são bens e serviços especiais? Aqueles bens e serviços que não podem ser definidos objetivamente. Porque se eles puderem ser definidos objetivamente, a princípio, a gente utiliza o pregão. Se eu não puder definir objetivamente, então eu vou utilizar a concorrência como modalidade de licitação. É a modalidade licitatória também, a princípio, né? Se a pergunta for genérica, para a licitação de obras. E por fim, essa modalidade de licitação aqui, ela também serve para os serviços de engenharia. Sejam os serviços comuns, sejam os serviços especiais. Por que é importante destacar isso aqui para vocês? Porque quando a gente fala de bens e serviços comuns, genericamente, você vai considerar o pregão. Mas se a gente estiver falando de serviços de engenharia, tanto os comuns quanto também os especiais podem ser licitados pela concorrência. Então esse é um pequeno detalhe que a gente tem que ficar atento na nossa legislação. Outra questão importante para você ficar atento em relação à modalidade de licitação chamada de concorrência, são os critérios de julgamento. E eu vou falar para vocês o seguinte, é mais fácil você pegar qual critério que não é utilizado aqui do que qual que é utilizado. O que acontece? Em relação aos critérios de julgamento, a concorrência admite todos, exceto o critério de julgamento de maior lance. Por que ele não admite o maior lance? Porque o maior lance será exclusivo do leilão. Então nos critérios de julgamento, a concorrência admite todos os critérios, exceto o critério de maior lance. E por fim, a última informação que eu quero trazer para vocês aqui trata do rito. A lei de licitações, ela menciona expressamente o que a gente chama de rito comum. O que seria o rito comum? O rito comum é aquele rito padrão, aquelas fases que nós estamos acostumados dentro de uma licitação pública, que está lá no artigo 17 da nova lei de licitações. Então o rito comum, ou o rito procedimental comum, é aquela licitação que a gente fala, ó, quais são as fases da licitação? A gente vai falar lá que tem preparatória e tal, 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 aí julgamento, depois habilitação e etc e tal. Essas fases, na verdade, são as fases da concorrência e, a princípio, também do pregão, conforme nós vamos analisar agora. Por quê? Porque são as duas modalidades de licitação que adotam o rito procedimental comum, que é o rito previsto na própria lei de licitações. Beleza, superamos a concorrência e agora a gente já pode partir para falar um pouquinho, então, sobre outra modalidade de licitação, que inclusive a gente já começou a dar alguns spoilers aqui, que é o nosso pregão. O pregão, ele antes, ele já existia, mas ele aparecia numa legislação específica, aparecia lá na Lei 10.520. Agora ele passa a constar junto com as demais modalidades de licitação dentro da mesma norma. Então, vamos aqui colocar três pontos que você tem que analisar. Primeiro, quando que você utiliza o pregão? O pregão é a modalidade de licitação pública para aquisição dos chamados bens e também serviços que sejam considerados comuns. Então, falou em bens e serviços comuns, você está falando muito provavelmente do pregão. Eu digo muito provavelmente porque a bem da verdade é o seguinte, a Lei de Listações fala assim, é obrigatória, olha só a pegadinha que pode aparecer, porque tem uma pequena confusão de redação. A lei fala que para aquisição de bens e serviços comuns é obrigatória a utilização do pregão. Então, se uma questão de concurso te perguntar genericamente, na aquisição de bens e serviços comuns tem que utilizar o pregão? Sim, só que só tem uma exceção, se for um bens e serviços comuns de engenharia, pode o pregão, pode, admite o pregão, mas também admite a concorrência. Então, nos serviços comuns de engenharia, você pode usar o pregão e pode usar a concorrência. Então, genericamente, o pregão é obrigatório para bens e serviços comuns, mas se for um serviço comum de engenharia, aí ele é facultativo, porque pode o pregão e pode a concorrência. Ficou um pequeninho erro de redação na nova lei de licitações, que pode gerar uma pequena confusão, mas que a gente vai conseguir superar com tranquilidade. Outro ponto do pregão, os critérios de julgamento. Veja que eu estou falando no plural. Por quê? Porque nós temos dois critérios de julgamento no pregão. Quais são os nossos dois critérios? Nós temos o critério de menor preço, que é o já tradicional, que já aparecia na Lei 10.520. E nós também vamos ter aqui a oficialização do critério de maior desconto. O maior desconto já era admitido em regulamento, já era utilizado pela administração pública, mas não aparecia expressamente na Lei 10.520, porque o maior desconto, na verdade, é uma variação do menor preço. Mas aqui você busca obter o preço mais baixo por intermédio de um desconto sobre um preço de referência. A gente costuma chamar esses critérios também de critérios do menor dispêndio, que é a administração pública pagar menos, seja pelo menor preço, seja pelo maior desconto como regra. Pessoal, outro ponto que eu tenho que trazer aqui para vocês é o rito. O rito procedimental do pregão é também chamado de rito procedimental comum, ou seja, você segue as fases que a própria Lei de Licitações já enumera. Então, tanto o pregão quanto a concorrência adota o rito procedimental comum. Agora que eu passei o pregão, nós vamos para outra modalidade de licitação, que é o concurso. O que é o concurso? O concurso é a modalidade de licitação em que você vai ter a contratação daqueles chamados trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Então, vamos puxar aqui. Quando que você utiliza o concurso? Você utiliza o concurso para a contratação de diversos tipos de trabalhos, e que são aqueles trabalhos que têm uma natureza um pouquinho diferente. Eu vou fazer até aqui assim, para a gente poder ter mais espaço e depois a gente posiciona melhor. Olha só, o concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalhos que possuem características um pouco mais subjetivas, características que eu diria que são especiais. É a modalidade de licitação para a contratação de trabalho técnico, de trabalho científico, trabalho científico, ou ainda de trabalho artístico. Então, se você vai contratar, por exemplo, uma obra de arte, você pode utilizar o concurso como modalidade de licitação. Até aqui está tudo tranquilo, mas agora a gente vai começar a ver algumas coisas que mudam em relação à Lei 8666. Qual que é a primeira mudança aqui? Trata dos critérios de julgamento. Na verdade, aqui vai ser um critério só. A Lei de Licitações Anterior, a 8666, ela não tinha critério de julgamento para o concurso. Agora nós temos um critério de julgamento denominado de melhor técnica ou conteúdo artístico. Isso aqui é um critério só, tá? Melhor técnica ou conteúdo artístico é o critério de julgamento que a nova Lei de Licitações prevê para a modalidade de concurso. Então, aqui nós temos uma novidade. Na antiga Lei de Licitações, não existia critério de julgamento para o concurso. Na nova Lei de Licitações, nós temos o critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. Professor, esse critério é igual ao melhor técnica da legislação anterior? Não, não é igual. Ele é parecido, mas tem algumas características específicas. Nós vamos ter um vídeo específico para falar sobre os critérios de julgamento na nova Lei de Licitações. Ok, falta a gente só trazer aqui o rito. Qual que é o rito? É o procedimento. Qual que é o rito procedimental do concurso? Aqui é que vem a primeira mudança. O rito procedimental do concurso é o rito especial. Por que é um rito especial? Porque o concurso segue regras específicas. O concurso não tem como seguir o mesmo padrão de realização de um pregão, por exemplo. Porque aqui você vai analisar um projeto que tem características muito diferentes, que tem características mais subjetivas na sua avaliação. Então, só para colocar para vocês, o rito do concurso será um rito específico que vai ser definido na legislação. Ok, deixa eu colocar um outro ponto para vocês. Agora, para a gente falar do outro critério, da outra modalidade de licitação, que é o leilão. Assim, como modalidade em si, a gente não tem mudanças, mas nós vamos ter mudanças nas suas regras. Primeiro ponto, quando que a gente vai utilizar o leilão? Eu vou dizer para vocês o seguinte, o leilão serve para alienação, ou seja, para vender bens. O que é alienar? A alienação é a transferência da propriedade de um bem. E eu pergunto para vocês, qual que é a principal forma de alienação? É a venda. Então, quando você ouvir falar de leilão, você já pensa logo na venda, que é uma forma de alienação de bens. Vou puxar isso aqui para cá, porque nós vamos trabalhar melhor um pouquinho o leilão e depois a gente coloca ele ali no canto. Então, ele serve para alienação de bens, só que tem um detalhe. Se você lembrar da antiga legislação, da lei 8666, você sabia que o leilão servia para alienar bens móveis. Se fosse um bem imóvel, caberia a concorrência como regra. Estou falando da regra nos dois casos. Só que agora isso acaba. Por quê? Agora, sempre você vai utilizar o leilão. Seja para fazer alienação de bens móveis, ou ainda para fazer alienação de bens imóveis. Não tem mais exceçãozinha, não. É isso aqui mesmo. Você vai utilizar o leilão para alienação de bens móveis ou imóveis. Lógico, quando você tiver que licitar. Se for caso de licitação dispensada, aí tudo bem. Mas quando tiver que licitar, será o leilão. Para bens móveis ou imóveis, não importa o valor do bem que está sendo alienado. Então, aqui fica bem mais fácil, inclusive. Outro ponto importante. A lei define o critério de julgamento do leilão. Qual que é o critério de julgamento do leilão? É o critério de maior lance. Inclusive, aqui é importante você destacar, que o maior lance é um critério de julgamento que é exclusivo do leilão. Então, só tem maior lance no leilão. Então, a gente já pode casar isso aqui. A gente casa a modalidade e o critério de julgamento. No leilão, só admite maior lance. E o maior lance só serve para o leilão. A gente casa a modalidade com o seu respectivo critério de julgamento. E para fechar aqui o nosso leilão, nós vamos ter o rito. O rito é o quê? É o procedimento. Qual que é o rito procedimental do leilão? Também é o rito especial. Afinal de contas, nós vamos ter regras específicas para a realização da modalidade de licitação, denominada leilão. Pessoal, vou marcar aqui tudo, vou selecionar. E agora nós vamos para a efetiva novidade. O que é a novidade? É uma modalidade de licitação que é criada pela nova lei de licitações. Que nós vamos conhecê-la como diálogo competitivo. Então, anota aí comigo agora a novidade, que é provavelmente o que você está mais interessado em saber. Vamos falar do diálogo competitivo, que é a nova modalidade de licitação. O diálogo competitivo foi criado pela nova lei de licitações. E aí a primeira coisa que eu vou colocar para vocês aqui é o seguinte. Quando que você pode utilizar esse tal diálogo competitivo? Para que ele serve? Quando? Do que se alimenta? Tem todos esses detalhes que a gente precisa entender um pouquinho melhor. Primeiro, esse procedimento aqui é um procedimento excepcional. Tem que ter uma devida justificativa. E ele vai ser adotado quando os procedimentos normais, os procedimentos que nós estamos acostumados a utilizar, vamos colocar assim, procedimentos normais. Quando esses procedimentos normais não resolvem a questão. Os procedimentos normais não são suficientes para aquilo que a administração pública precisa. Então, quando que você utiliza o diálogo, quando os procedimentos normais não são adequados para viabilizar o tipo de contratação que você precisa. Deixa eu escrever três linhas e aí eu vou trazer um exemplo para você e vai ficar bem claro para você compreender o que é o diálogo competitivo. Então é o seguinte. O que a gente teria de normal não resolve? Você vai precisar identificar uma solução que você ainda não conhece. Para identificar essa solução que a administração pública ainda não conhece, nós vamos realizar diálogos. Conversas com os possíveis licitantes para identificar possíveis soluções para determinado caso. Agora eu vou começar a explicar isso aqui para vocês. Imagina o seguinte. Eu estou querendo fazer aqui na minha casa uma obra para dar uma melhoradinha no meu estúdio. Aí eu pego, chamo um engenheiro e falo para ele o seguinte. Olha, mas eu não sei direito o que a gente vai fazer aqui. Porque, olha, a gente olha aqui, olha, a engenheira olha e pensa assim, cara, eu também não sei o que a gente vai fazer aqui. Eu pergunto para vocês. Eu estou querendo verificar qual engenheiro vai me trazer o projeto mais barato. Ou melhor e mais barato. Mas eu ainda nem sei qual tipo de solução que eu vou precisar para esse caso. Como é que eu vou lançar uma licitação dizendo o que eu quero, se nem eu sei qual a solução que eu preciso para esse caso? Veja que eu chamo um engenheiro padrão e esse engenheiro não faz ideia do tipo de solução que a gente vai precisar. E aí eu vou precisar chamar várias pessoas, conversar com uma, conversar com outra, fazer as anotações e de repente, pá, surge uma luz. Agora eu sei qual que é a solução. Agora eu consigo definir a base daquilo que eu preciso para convocar os engenheiros e falar, olha, agora eu sei o que eu preciso, eu preciso disso aqui. Qual o seu valor, qual o seu valor, qual o seu valor e qual o seu valor. Vamos colocar agora uma situação mais plausível perto da atuação da administração. A administração precisa fazer uma travessia entre duas cidades e as pontes tradicionais, as soluções disponíveis no mercado, não resolvem essa questão. Tanto que até hoje essa ponte não foi construída porque não se sabia uma solução para isso. Então a administração começa a pensar o seguinte, olha, eu estou sabendo que existem empresas na Europa, nos Estados Unidos, na China, mundo afora, que estão utilizando tecnologias inovadoras e fazendo algumas soluções de mercado que talvez me ajudem a entender, a resolver esse meu problema. Eu chamo essas empresas para conversar, cada uma delas vai apresentando as suas ideias. Quando a gente chama para conversar, não é colocar todo mundo junto na mesma sala, eu chamo uma, depois chamo outra, depois chamo outra, e com isso eu vou identificando possíveis soluções. A partir daí eu identifico uma possível solução para o meu caso, lanço um edital e essas empresas apresentam as suas respectivas propostas. Esse é o diálogo competitivo em que você vai buscar identificar soluções. Como é um caso excepcional, você somente vai poder utilizar o diálogo competitivo quando for uma solução que vai exigir uma inovação, ou seja, algo novo, ou ainda uma adaptação das soluções que estão disponíveis no mercado. Então não é para qualquer tipo de licitação que você pode utilizar o diálogo competitivo. Agora nós podemos trazer os outros pontos para compreender melhor o diálogo. Primeiro, quais são os seus critérios de julgamento? Eu vou dizer para vocês o seguinte, a lei de licitações não enumerou quais critérios de julgamento podem ser utilizados no diálogo competitivo. Então a gente pode dizer o seguinte, o diálogo competitivo, como ele é diferente, ele vai ter critérios de julgamento próprios. Esses critérios de julgamento do diálogo competitivo serão definidos no edital de licitação. Inclusive eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre essa questão, porque no diálogo competitivo, quando a gente fala do rito, quando a gente fala do seu procedimento, nós sabemos que é um procedimento bem diferente, que nós vamos chamar então de rito especial. Assim como nós falamos nos demais casos, você vai ter um rito específico. Só que aqui é um rito especial que já tem mais ou menos uma baliza na lei de licitações. Vou puxar aqui um pontilhado e vou colocar aqui para a gente mais ou menos uma sequência. O diálogo competitivo, ele começa com uma fase inicial, que é o que a gente vai chamar de fase de pré-seleção. O que acontece aqui? Aqui a administração pública vai soltar um edital. Esse edital é o edital de pré-seleção. Para que serve o edital de pré-seleção? Vamos colocar assim, edital. Esse edital é um edital para pré-selecionar os participantes, que tem que ser divulgado por pelo menos 25 dias úteis de antecedência. Ok, eu solto um edital. O edital é convocando os licitantes para participar da pré-seleção. Eles serão pré-selecionados pela administração pública. Quais empresas que atendem a determinados critérios para participar da próxima fase? Beleza. A próxima fase é o quê? A próxima fase é a busca pela solução. Então é a fase que a gente vai chamar aqui de fase 2. Na fase 2, eu vou realizar os diálogos, as conversas com os licitantes para identificar a minha solução. Então qual que é o objetivo dos diálogos? Identificar a solução. Vamos colocar aqui embaixo. Busca da solução para resolver o problema da administração pública. Acabou aqui? Não. A gente tem mais um momento. Nós vamos ter agora a terceira fase, que é a fase competitiva. Nessa fase competitiva, nós vamos analisar propostas dos licitantes. Nós vamos convocar eles por meio de um edital. Esse edital vai conter a solução que foi identificada para aquela questão. Então você vai ter um segundo edital. Esse segundo edital tem que ser divulgado por, no mínimo, 60 dias úteis. Veja que é um prazo bastante longo. No mínimo, 60 dias úteis. E nesse edital, nós vamos ter os critérios de julgamento para a administração pública fazer, realizar um julgamento objetivo das propostas. Então vamos selecionar tudo aqui, porque ficou bastante conteúdo para a gente. E vamos fazer um resumo, então, do nosso diálogo competitivo. Deixa eu puxar para cá. Vamos selecionar aqui. Vamos redimensionar e colocar ele para cá. Faltou só uma partezinha, mas deu para a gente trazer bastante coisa. Olha só. Temos, então, a nossa última modalidade de licitação, que é o nosso diálogo competitivo. No diálogo competitivo, você vai buscar selecionar uma solução para uma questão que você ainda não sabe como solucionar. Então você tem as soluções disponíveis no mercado, não são suficientes. Você vai ter que adaptá-las ou inovar. Você convoca os licitantes para um pré-edital, faz os diálogos entre eles, identificam a solução e lançam um novo edital para a fase competitiva. E detalhe importante para a gente, tá? Nessa fase competitiva, irão participar aqueles que foram pré-selecionados e que participaram do diálogo competitivo. Então, com isso, a gente pode fechar aqui. Nós temos cinco modalidades de licitação na nova lei de licitações. Temos a concorrência, que já é uma modalidade conhecida pela gente. O pregão, que nós também já conhecemos. O concurso com algumas mudanças, especialmente no critério de julgamento. O leilão, que altera as condições da sua utilização, porque ele passa a ser utilizado para qualquer tipo de alienação de bens quando houver licitação pública. E a novidade da nova lei de licitações é a realização do diálogo competitivo na busca de uma solução. Só para destacar agora aqui, então. O que tem de novidade? O diálogo competitivo. Vamos puxar aqui, vamos fechar toda a nossa figurinha. Vamos colocar para cá, vamos colocar para cá, vamos colocar para cá e vamos colocar para cá. Temos um mapa mental pronto das modalidades de licitação na nova lei de licitações. Ponto importante, duas observações para vocês aqui que vocês precisam notar. Primeiro, foram extintas a tomada de preço e o convite. Não existem mais essas modalidades de licitação. O RDC também foi extinto consequentemente. Além disso, o valor não interessa mais para a definição das modalidades. Todas as modalidades que nós tivemos aqui foram definidas conforme a natureza do objeto. Por exemplo, um bem e serviço especial, uma obra, um serviço de engenharia, um bem e serviço comum, um trabalho técnico-científico, alienação de bens, uma solução inovadora. Nenhum dos critérios depende de valor. Todos eles são definidos pela natureza do objeto. Galera, foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas bem detalhado e que vai te ajudar muito na resolução de questões sobre esse tema. Gostou do vídeo? Deixa o curtir. É muito importante isso para a gente. Se inscreva aqui no nosso canal, ative a notificação, inclusive, para receber os outros vídeos da nossa série de licitações. E não se esqueçam de baixar a nossa lei de licitações esquematizada. Um grande abraço para vocês e até a próxima.